Na semana da alimentação, vamos ver um exemplo de horta urbana e como esses espaços promovem a segurança alimentar e uma alimentação saudável e equilibrada. Aqui nós temos um exemplo de horta urbana e o Marcelo, técnico da Emater, vai nos falar um pouquinho de como é que as pessoas podem fazer para implantar e o que nós temos aqui, Marcelo? A horta urbana, a gente procura trabalhar a diversidade de plantas. As plantas, quanto mais diversidade tem dentro do canteiro, mais equilíbrio tu vai ter com relação ao crescimento delas. Então aqui a gente trabalha em plantas e também assim, tu tem mais segurança que tu vai ter plantas que tu vai poder estar colhendo, vai ter plantas que vai estar em crescimento e vai ter plantas que vai estar germinando. Então aqui é um pouco trabalhar esse conceito de mais tempo de canteiro produtivo. E a diversidade de plantas, porque uma planta ajuda a outra, elas se conversam, digamos assim, no sistema radicular. Então uma planta tem um grupo de micro-organismos que trabalham com aquela planta, outra planta é outro grupo de micro-organismos e assim a gente forma um canteiro mais equilibrado. E isso reflete na produção mais saudável e sem menos pragas e doenças. O que nós temos aqui? Nesse canteiro aqui nós temos as alfaces, temos o dente de leão, já pronto pra colher, mas nós temos o rabanete já nascendo, a cenoura também está nascendo, nós temos o jambu, que é uma planta da culinária amazônica, onde se faz o tacacá, o tucupi e esses pratos apreciados na culinária amazônica. Nós temos a pimenta malagueta, que também é importante, a pimenta por ser uma planta que ajuda bastante no controle também de pragas, a gente faz alguns preparados caso apareça com a própria pimenta malagueta. Nós temos aqui também o tomate de capote ou fisales, que é uma planta também muito apreciada e que tem uma produção muito boa. Então é isso, mostrar um pouco assim a diversidade de plantas, os temperos, nós temos a salsinha, o salsão, temos a capuchinha também, uma outra planta punk que a gente pode utilizar a flor, é comestível, e a semente também, a gente faz um tipo de alcaparra com a semente. Então é isso, mostrar essa diversidade de plantas que a gente pode ter dentro do sistema de cultivo. A segurança alimentar está justamente na diversidade, uma alimentação equilibrada, ela tem que ser bem diversa, e aqui proporciona um pouco isso, uma diversidade na alimentação. E também temos aqui o sistema de irrigação, nós estamos aqui usando, por exemplo, a água, a planta folhosa, ela gosta muito da água na folha, então a gente trabalha aqui a microaspersão, que é um sistema de irrigação. Marcelo, aqui nós temos um outro tipo de irrigação, ali nós temos por aspersão, e aqui qual é esse tipo de irrigação? Esse é o sistema por gotejo, também dentro daquela mesma lógica de canteiro diverso, aqui nós temos ainda com repolho, com couve-flor, que está em crescimento, e vai dar em uma outra época. Então isso a gente trabalha, escalonamento das culturas, e sistemas de irrigação também. No caso aqui é com gotejo, é outro sistema que também popa bastante água, ele é fácil de aplicar, muito utilizado em hortaliça, e muito eficiente. E o custo dele, como é que é, Marcelo? Ele é relativamente barato, ele não precisa de muita pressão, então não envolve grande investimento em bomba d'água, esse tipo de equipamento, claro que dependendo do tamanho do sistema de irrigação, mas ele é um sistema bastante barato. Para uma horta comunitária ou uma horta urbana, muitas pessoas têm isso em casa, qual é o mais indicado? Olha, o gotejo é bastante indicado, porque ele não requer grande pressão de água, uma caixa d'água a 4, 5 metros de altura já é o suficiente, já dá pressão na água o suficiente para fazer o sistema ser eficiente. E ele atende as necessidades de todas as plantas? Sim, ele atende. Agora, claro que as plantas folhosas, aquelas, por exemplo, alface, uma rúcula, essas gostam um pouco mais de água na folha. A irrigação por gotejo é muito boa para aquelas que precisam, que não têm mais necessidade de água na raiz, tipo tomate, ou então a própria berinjela, essas solanáceas gostam mais de água na raiz. As folhosas gostam um pouco mais de água na folha. Daí a gente pode trabalhar com a microaspersão, que é o sistema que foi mostrado no canteiro ao lado. E também tem um custo acessível? Não, é bem barato, é super barato. Então é uma irrigação que qualquer horta pode se utilizar. Tu tinha comentado que aqui nós temos algumas plantas que, vamos dizer, que não são tão comuns hoje em dia, né? São chás nessa linha. E estão consorciadas com folhosas, como tu disse. Fala um pouquinho dessas plantas e o que nós temos aqui. Olha, nós trouxemos aqui por espaço, por exemplo, a malva, né? Que é uma planta que há alguns anos, eu me lembro na infância, né? A minha avó, meus pais, muito trabalhavam, muito faziam um bochecho com malva ou com problema de dor de dente, né? Então a gente sempre usava muito a malva. É uma planta que tem desaparecido, a gente não tem visto mais tanto. Então é uma planta que nós estamos resgatando ela, né? Para ter no nosso horto, na nossa horta, né? O horto medicinal, ter a malva presente. Outra planta que a gente trabalha bastante é a questão da hora pronobis, né? Que é uma planta, na verdade é um cactos, né? E ele é muito proteico, né? Tem uma qualidade de proteína muito importante. Tanto é que ele também é conhecido como carne dos pobres, né? Pela essa quantidade de proteína que ele tem nas suas folhas. Então é uma planta muito boa de também se produzir. E é de fácil cultivo, né? Facílimo, né? Ele vem muito fácil, né? Ele dá um arbusto, né? Um arbustinho. Ele é bom de plantar até como cerca, né? Em algum lugar, porque ele vai se agarrando, vai subindo, né? E ele tem um espinhozinho, né? Então ele serve como uma cerca mesmo. Não deixa nem os animais passar, né? E está fornecendo alimentação para a família. Qual é a importância para a questão da segurança alimentar das famílias, Marcelo? Olha, é importante tu ter uma diversidade, né? Diversidade de culturas, né? Aqui também nós trabalhamos a questão, por exemplo, do milho, da abóbora e do feijão plantado junto, né? No sistema que, nos Andes, né? Os indígenas trabalhavam o milpa, que eles chamam, né? O poroto, que é o feijão, né? Em espanhol, né? O milho e a abóbora. Então são os consórcios de plantas que a gente trabalha, né? E que garante a segurança alimentar da família, né? Ou da escola, né? Da horta comunitária, enfim, né? Daqueles que vão consumir esses produtos. Com custo baixo se resolve muitos problemas, né? Justamente. Então, assim, com pouco custo, né? Aqui a gente trabalha o composto, a gente trabalha a questão também da folha picada, né? Isso aqui é tudo resíduos de poda urbana, né? Então, nós com uma parceria com a Prefeitura de Cachoeirinha, que tem um sistema de triturador de galhos, né? Nos fornece esse material. E é um exemplo que toda a Prefeitura poderia seguir, né? Está disponibilizando isso para as hortas comunitárias, para as hortas escolares, né? Esse material que é riquíssimo, né? E não está gerando despesas, né? Está colocando em lugar inadequado, em terreno baldio, esse material que pode ser utilizado nas hortas. Se nós vamos querer ter um ambiente saudável e para regenerar todo esse caos climático que a gente está vivendo, nós vamos ter que passar a trabalhar dessa forma, né? Com policultivos, né? Trabalhar agrofloresta, criar microclima, né? Trabalhar em diferentes extratos, né? Isso tudo proporciona um resgate climático. Tchau, 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 tchau Tchau.